Porque sozinha eu não vou alugar nenhum. E quem cuida de mim, meu amor? Não dorme! Isso aí, uma mulher como eu, eu não sei nem como é que conjuga esse verbo. Não faço ideia, não sei conjugar, não sei ensinar e não sei aprender. O que eu estou fazendo, queridos, com a maturidade que me cabe na experiência de 30 anos de carreira e de uma mulher incrível que eu sou, que eu me acho uma mulher incrível, tem percepções que às vezes elas vêm de forma até tardia. Mas eu acho que é tempo da gente reconsiderar, recapitular. E o que eu vou fazer é recapitular a rota. Sabe por quê? Porque aí na minha frente eu vejo um portal de oportunidades inacreditáveis. E eu não estou falando só para mim, eu estou falando para a gente. Porque sozinha eu não vou alugar nenhum. E quem cuida de mim, meu amor, não dorme. Quem cuida de mim não dorme, meu amor.